Olá Spike, tudo bem? Só queria ter a certeza que estavas pronta para a cerimónia Sim, estou Mas sabes, ainda não acredito que eu e os meus amigos vamos receber medalhas de honra Estás a brincar? Tu me mereces essa medalha Afinal de contas, salvaste Equestria da... Rainha Grizzlies Quase da Trixie, do Torax e do Discordie Ah, sim, eu sei o que aconteceu, por acaso estava lá Oh sim Ah, então, o que é que vais vestir? Ainda não sei O quê? É suposto ir bem vestida? Não, quero dizer, acho que sim Como a Rarity costuma dizer Isso de estar demasiado bem vestido não existe, querida É apenas o pó nem mais bem vestido da sala Para onde é que estás a olhar? Não, não olhes! Porque estava ali uma adanha Mas já se foi embora Por isso... Obrigado, adeus! Ela não tupou nada Somos uma boa equipa, Sparkle Sparkle? Sim, somos Então, achas que ela vai gostar? Quero que este presente diga Estou tão orgulhosa de ti Tanto como mentora, como amiga Equestria é um local mais seguro graças a ti Oh, pensava que ias dar-lhe um espelho Como o teu E vou! Ah, acho que é melhor escrever um cartão Porque não parece que este espelho explique o funcionamento Aposto que ela vai gostar É o que o quarto dela precisa A primeira coisa que vai ver quando acordar é ela própria Rodeada de todos os amigos Estou a pensar dar-lhe depois da cerimónia Pois, em relação a isso Não precisas de preparar o castelo para a celebração? Não A Pinkie Pie trata de tudo Hum... Ah! My Little Pony My Little Pony Ah, 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 ah My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Diversão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor Amigo My Little Pony My Little Pony A amizade é mágica A Starlight, a Trixie, o Thorax e o Discord foram corajosos ao enfrentar o perigo Engenhosos quando as coisas se complicaram e provaram que os laços da amizade, por mais improváveis, são mais fortes do que qualquer adversidade Ao travarem a rainha Chrysalis, não só salvaram a Equestria, como libertaram os metamorfos do seu reino Vai, Discord! E é por isso que estamos todos orgulhosos e é uma honra dar-vos os Corações Rosa da Coragem de Equestria E é por isso que estamos orgulhosos e é uma honra dar-vos os Corações Rosa da Coragem de Equestria E é por isso que estamos orgulhosos e é uma honra dar-vos os Corações Rosa da Coragem de Equestria Foi um grande e enorme prazer da Trixie salvar-vos a todos da desgraça iminente Sim, porque tu fizeste tudo sozinha Nem acredito que conseguiram fazer sem magia Foi espetacular! Ninguém alguma vez enfrentou a Chrysalis assim Oh, só fiz aquilo que qualquer pônei teria feito É um sentimento maravilhoso, não é? Ver os nossos alunos a brilhar da forma como sabíamos que ia acontecer um dia Dei-me as bochechas! Acho que nunca sorri tanto em toda a minha vida Eu nem consigo imaginar como tu deves sentir Sim, a Starlight é a luna do ano, não é? Ela tem imenso potencial Por isso, o que é que nós vamos fazer com ela? E ao dizer nós, refiro-me a ti Ao seres a sua mentora e tal, o destino dela recai inteiramente sobre ti Oh, não te preocupes Planeei suficientes lições de amizade para os próximos três anos Qual é a graça? Não, não, não Claramente a Starlight está muito além das lições de amizade Ela acabou de ganhar uma medalha por equestria Pensava que estavas a brincar Estavas a brincar, certo? É claro que estava É óbvio que tu deves ter um grande plano para ela Da mesma forma que a Celeste tinha tudo planeado para ti Até tu chegares a princesa Sim Oh, boa Eu aposto que ela deve estar ansiosa por saber tudo Então, diz-me lá, como é que está a correr a governação do reino? É um pouco assustador, mas estamos a ajustar-nos Então, não podem ter amizades sem as transformações? Ah, não é bem assim Oh, Starlight, a princesa Twilight tem uma coisa muito importante para nos dizer Quero dizer só a ti, mas sou curioso e quero ouvir Ok, será que me dás licença? Esquece O que é que se passa? Bem, a Twilight estava prestes a revelar o grande plano que organizou Para ti A sério? Estava aqui a pensar o que vamos fazer a seguir Sim, acho que estamos os dois interessados Ah, é claro que estão E eu tenho um plano, obviamente Mas agora não é o melhor momento para ele É melhor aproveitarem a festa Starlight, vamos As crónicas de Ponyville querem tirar a nossa foto Tu também, Discord Ah Psst Estou a ver onde queres chegar Ah, sim? Tu já planeaste o momento perfeito durante a festa Para fazer um grande anúncio a todos os pôneis sobre o teu plano Bravo, Twilight Estou ansioso por contar à Fluttershy e às amigas Discord, não! Twilight, estás a ler durante uma festa? Outra vez? Não, não, não Ela já é boa nisso Já domina esta matéria Foi ela que me ensinou isto Um palpite Passa-se algo Spike, sou uma mentora terrível Porquê que não pus a Starlight num bom caminho? A Princesa Celeste já tinha todo um plano para mim É isso! Eu tinha anos de lições sobre a amizade prontas a apresentar Mas quando fomos capturadas pela Chrysalis A Starlight assumiu o comando e avançou Acho que as lições sobre a amizade já não são suficientes para ela Com quem então tens uma aluna sobredotada? Parece-me familiar É por isso que eu tinha de falar contigo De todos os pónens Tu és aquele que sabe o que fazer Quer dizer, tu eras eu e eu era a Starlight Mas agora preciso que tu fijas que tu és tu e que eu sou eu Continua Quando eu era a tua aluna e tu estavas neste lugar Tu? Oh não! Enviaste-me para Ponyville O que significa que está na hora de eu enviar a Starlight Lever para lá! Não posso acreditar Chegou a hora da Starlight se ir embora Não é verdade? Só tu podes tomar essa decisão Eu sei que é difícil Mas o teu coração sabe o que é mais correto Mesmo que magoa Para onde é que ela vai se enviar? Foi cedo? Não Tenho mesmo de fazer isto Mas custa A sério? O que a Twilight está a planear para a Starlight vai ser super emocionante Mas porquê que ela não descontou nada? Se calhar porque não somos assim tão amigas como vocês pensam Só estou a brincar Ela queria que fosse uma grande surpresa Só que entre nós ela está a preparar-se para fazer um grande comunicado Mas que emoção! E que surpresa! Normalmente temos de contar ao organizador quais são os planos da festa É claro que ela tem tudo planeado Quer dizer, desde quando é que ela não tem um plano? Ainda não sei Não quero enviá-la para o sítio errado Já sei! Ao derrotar a Chrysalis, a Starlight deu aos metamorfos uma oportunidade deles revolucionarem a sua sociedade Talvez possa enviá-la para lá Que belo feitiço! Se a Starlight for para a comunidade dos metamorfos, pode ajudá-los a terem uma nova vida Ok, amizade ponto a ponto Eu e o Thorax vamos mostrar-vos como chegar a um consenso Quero um néctar de Madre Silva para o almoço Eu quero uma sanduíche Oh, não! O que é que fazemos? Atacar! O vencedor tem direito de escolher! Sim! Oh, oh! Eu e o Thorax podemos falar sobre o assunto e arranjar uma solução que funcione para os dois Starlight, o que é que achas de néctar de Madre Silva e umas sanduíches de manteiga de amendoim? Isso parece-me delicioso! Com senso! Ah, sim, sim, sim Eu concordo, eu concordo Não lhe parece algo que a Starlight e o Thorax fizessem? Ah, esta é a fantasia da Twilight, Spike Não há problema nenhum em fantasiar Obrigada A Starlight Glimmer é o pónen mais apto e perspicaz Sim, sem dúvida que é uma fantasia da Twilight Este parece um bom caminho para a Starlight Os metamorfos têm tanto para aprender sobre como apreciar o amor através das amizades A Starlight vai estar ocupada durante muito tempo Mas o trabalho por lá será muito recompensador Oh, perigoso! Basta um metamorfo para desviar o grupo! Olá! Sou a Starlight Glimmer! Como é que se chamam? Ah, Cornicle! Mas que nome é esse? As tuas asas são tão... Ahm... Transparentes Ainda bem que sou um pónen Vocês são bichos ou quê? Ali está ela! Apanha-na! Ah, vamos lá! Ahm... Isso provavelmente não vai acontecer Mas pode! Não posso enviá-la sei lá para onde sem pensar muito bem! Hum... Não sabia que o meu nome dava para fazer uma expressão Uma apropriada, é claro Mas realmente eu não sei a resposta Esta é uma decisão importante Tens de considerar todas as possibilidades Pensa, pensa, pensa! Então e os dragões? Posso enviar a Starlight para a Terra dos Dragões? Ela e a Amber desenrascam-se bem! A Amber... Starlight! Pronta para os exercícios desafiadores dos dragões? Ah, podes querer! Ok, não parece nada a Amber, nem a Starlight Sabe-se lá qual será a sua dinâmica, Spike? A Starlight vai adorar a Terra dos Dragões Nas cartas que escreveu a Amber disse que os dragões fazem muitas coisas divertidas O Banquete dos Fogos, a Taça Dragão, o Festival das Garras A Starlight pode estar por lá durante muito tempo! Mas pensando bem Nem todos os dragões gostam tanto de pôneis como a Amber A Estrelinha! O nome é a Starlight Glimmer Star... Light Star? Starlight Glimmer Sim, como queiras! Queres acompanhar-nos? Vamos pergulhar por quê? Lava! O quê? Twilight, isto é no Locos! A Starlight é boa em magia Ela podia muito bem evitar cair no Poço de Lava E se ela não se apercebeu do que estava a acontecer? Não sabemos, Spike! Tenho de pensar qual é o local mais seguro para a enviar Um sítio seguro, um sítio seguro, um sítio seguro Podia enviá-la para o Império Crystal e assim continuar os seus estudos com o Sunburst Seria perfeito! O conhecimento de magia do Sunburst só é igualado pelo da Starlight Já sei! Tenta posicionar o teu chifre diretamente na poção e imagina o relógio que queres fazer Podem desafiar-se um ao outro para se tornarem os unicórnios mais talentosos da Equestria Conseguimos! Rápido! E a seguir? É claro! O estudo da magia é um exercício que durou uma vida e a Starlight pode ficar por lá há algum tempo Principalmente quando começarem a tentar realizar coisas mais complicadas Três, dois, um... E se eles se tornarem demasiado ambiciosos? Nunca pensei em combinar o feitiço da aparição do Star Swirl com o Spatium Flexibus Mas e se acrescentarmos o tempo aos objetos da Sunambula? Se fizermos como deve ser, vai ajudar-nos a materializar um objeto que estava perdido no passado Não! Não faças isso! Starlight! Não! Porra! Twilight! Acorda para a vida! Calma, Twilight! Não aconteceu! Mas podia acontecer! Acho que não posso enviá-la para lá de nenhum! O que é que eu vou fazer? Estás a rir-te de mim? Não acredito que tu estás a rir de mim! Oh, Twilight! Nada disso! Estou a rir-me porque tive os mesmos medos que tu estás a ter! O quê? Deixa-me contar-te uma história Era uma vez uma potra muito jovem e brilhante Ela era, sem dúvida, uma das minhas melhores alunas Estás a falar da Twilight? Não vejo onde é que queres chegar com isso? Ah, sim, Spike Eu estava constantemente surpreendida e impressionada com as suas descobertas Mas reparei que a sua busca pelo mundo académico estava a impedi-la de alcançar o seu verdadeiro potencial Dovias dizer, estava a mantê-la isolada e sozinha? Ah, sim, Spike Eu tinha uma decisão a tomar Mas não foi fácil Se calhar podia fechar a biblioteca ou organizar uma festa no castelo Ela assim tinha de falar com os outros potros Tenho de a enviar Eu sabia que havia um grupo especial do potros em Ponyville Mas continuei a inventar todo o tipo de razões para não se enviar E se ela se cruzar com uma mantícora? Ou se for atraída em direção a tártaros? Ou pior de tudo, e se ela não se der com nenhum pônei? É só pós-te dizermos alguma coisa Eu acho que não Mantive-te em Canterlot mais tempo do que devia Acabei por me aperceber que senti toda aquela ansiedade Porque não queria que te fosse embora A sério? Gostava de te ter como aluna Tu desafiavas-me e ensinavas-me da mesma forma que eu te ensinava a ti Tenho vergonha de o admitir Mas tinha medo que fizesses amigos E assim já não precisarias mais de mim Princesa Celécia, isso não é verdade Eu vou sempre precisar de ti Acho que a Starlight Lemar sente o mesmo em relação a ti Se é disso que tens receio Talvez seja isso, um bocadinho É sem dúvida, muito mesmo Aqui estamos nós, depois de todos estes anos, Twilight Somos a prova viva de que ao deixar um pônei levantar vô Não significa que ele deixe de estar nas nossas vidas Obrigada E se ainda estás preocupada, podes sempre pô-la a escrever cartas Acabei por contar que vais revelar o teu grande plano para a Starlight esta noite Esta é a minha boca de trapos Mas estamos todos muito ansiosos para ouvir o que tens em mente Tu não arranjaste um plano agora à pressa, pois não? Oh céus, isto pode ser muito embaraçoso para ti Bem, obrigada Discord Sempre às ordens Realmente adoro ser útil Gostava de ter a atenção de todos os pôneis Como sabem, a Starlight Glimmer é minha aluna há algum tempo E gostava que ela continuasse a ser minha aluna durante muito mais tempo Mas afinal, não é isso que vai acontecer Starlight, tu provaste ser uma amiga generosa, leal, forte, honesta e verdadeiramente mágica Quando olho para todos nesta sala e vejo as novas amizades que fizeste Sei que não há nada mais para te ensinar Por isso, hoje, temos uma segunda razão para celebrar Três vivas para a Starlight Glimmer no seu dia de graduação Acho que é uma surpresa Agora o vosso futuro está nos vossos cascos Uau, eu não estava à espera disto Bolas, estava à espera que envia-se para o meu reino Podíamos ter colegas de quarto Bela forma de derrubar aquilo que eu estava a constrever Como é que queres celebrar? Viagens de raparigas até Las Pegasus? Podemos organizar-te uma gordo de festa É mais divertido do que parece Oh, podemos fazer uma maldade Eu conheço um truque que vai transformar o Castelo de Celeste em queixo Achas que é uma boa ideia? Esta é uma das muitas piadas sobre queixo se formos por este caminho Oh, isso parece tudo maravilhoso Mas, ahm, dê-me um minuto, pode ser? Muitos parabéns Obrigada Então, como é que te sentes? Feliz, surpreendida, emocionada Quer dizer, não é que eu seja ingrata, mas... Tens a certeza? Acredita em mim Pensei muito em relação a isto É claro que sim Starlight, confia em mim Estás pronta Sim Não, não estou Estás a falar do quê? Não estou pronta para me ir embora Oh, boa! Porque eu também não estou pronta para isso Toma! Trouxe este presente Era para te dar os parabéns pela medalha de honra Mas depois fiquei com medo que se tornasse num presente de despedida Mas agora estou muito feliz porque se tornou num presente de permanência Vai ficar perfeito por cima da tua cómoda Eu sei porquê me di Obrigada Eu não sei o que a vida te reserva Mas o que quer que seja Prometo que vou estar sempre ao teu lado Oh Ah Oh Certo To My Little Pony My Little Pony My little family, amigos